Chore Manambia Muito linda Linda, linda Mãe pata a pata, nem ué Mãe beijo, beijo, nem ué Com novela e o nenê Com novela e o nenê Que se sabe, nem ué Alô, chorinho Alô, chorinho Alô, chorinho Alô, chorinho Que se sabe, que me ame Mãe beijo, nem ué Que se sabe, que me ame Que se sabe, que me ame Ah, ah, ah Ah, ah Alô, chorinho 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 Tchau.